Bom dia, pessoal! Eu sou a Letícia e estou aqui com vocês mais uma vez para a gente fazer a nossa gincana da Black November. Para vocês que já estão familiarizados com essa nossa gincana, que vale o sorteio de uma assinatura ilimitada para o primeiro lugar, uma assinatura Premium Plus para o segundo lugar e uma assinatura Premium para quem ficar em terceiro lugar. Estou vendo aqui que tem bastante gente que está comigo nesses últimos dois dias participando da gincana, então já sabe como é que funciona. Você tem que acessar a plataforma do Kahoot e digitar o PIN que está aqui na tela, que é o 834-0084. Já está disponível, tá, gente? A plataforma. É só você acessar e entrar com o seu nome e sobrenome, gente. Por favor, não coloque apelido nem outro nome engraçadinho para você não ficar de fora da premiação, tá? Ontem mesmo, quem estava aqui comigo sabe que tivemos um probleminha com dois engraçadinhos que colocaram um nome diferente aí na plataforma. Ganharam, inclusive, eles ficaram em uma boa colocação no nosso ranking, mas infelizmente não puderam levar a premiação. Então, deixa avisado aí que quem for participar, coloca o nome e sobrenome de acordo com o documento. Até porque, para você conseguir a assinatura, você tem que mandar uma foto para a gente com o seu documento e o seu rosto, né, para provar que é você. Então, aí fica espertinho aí. E, gente, lembrando vocês também que a nossa Black November está rolando já, tá? Valor promocional, muito bom o valor, tá? Que a gente está aí exclusivo para esse período. E vai valer até amanhã, dia 6 de novembro. Vai acabar o valor promocional da nossa Black November. Você que não adquiriu ainda a nossa assinatura, nem participou da gincana, né, não ganhou na nossa gincana, pode entrar lá em contato com as meninas. Elas estão mandando contato aqui no chat. Pode entrar em contato com elas e solicitar a sua plataforma super completa e acessível aí para quem quer passar em concurso público ainda esse ano. Ou então, quem sabe, no início de 2021. Ah, gente, o Gâmaro, nosso jornalista aqui que trabalha junto comigo, meu chefe, inclusive, me perguntando se pode participar. Claro que não, né, Gâmaro? Você não vale. Aí ele já respondeu, não vale. Bora, gente, vamos entrar. Ah, tem gente entrando. 114 pessoas já estão aqui na nossa plataforma do Kahoot. Lembrando que o site é www.kahoot.it e você tem que digitar o PIN, que é esse PIN aqui na tela, ó. 8340-084. Ó, o Lucas está desafiando o Gâmaro, mas ele não vai poder participar, tá, Lucas? Não vale. O professor Arthur Lima também participou aqui no primeiro dia. Muita gente percebeu que ele estava aqui e ele ficou de fora também. Olha aí, aí eles mandando um link para vocês do Kahoot. Gente, não, Fábio, o Gâmaro não vai participar e nem vai te dar presente, viu? Vamos, gente, convidem os coleguinhos, os amigos para poder participar. E, gente, vale muito a pena, porque é por mérito mesmo, né? Você vai ganhar assinatura pelo seu conhecimento sobre a nossa plataforma da Assinatura Ilimitada. Porque, inclusive, hoje nós teremos as perguntas sobre a nossa sala de estudos, né? E a nossa plataforma. Então, se você já está estudando aí, tem grandes chances de ganhar a nossa Assinatura Ilimitada gratuitamente. O tema de hoje, Oswaldo, é a nossa sala de estudos, tá? Vão ser perguntas a respeito da nossa assinatura. Olha, já tem 130, eu quero mais, gente. Mais inscritos aí, mais de 130, quero mais, mais, mais. Chama aí seu irmão, sua mãe, seu pai, seu irmão. Mesmo que eles não vão usar a Assinatura Ilimitada, vale muito a pena convidar mais pessoas, né? Porque daí se o seu amigo ganha, você pode pedir para ele passar para você, né? Olha aí, eu dando dicas. Olha o Lucas pedindo uma gincana de raciocínio lógico e matemático. Posso falar com o professor Arthur Lima aí sobre essa gincana, hein, Lucas? Tá muito bacana, né, gente? Você participou aí ontem, anteontem. Eu vi que tem a Cintia aqui, que ela participou, ela já me mandou um bom dia. Ela estava comigo ontem, anteontem. E tá muito legal, gente. Super interativo. É legal também vocês mandarem uns comentários, feedbacks, sugestões para a gente aqui, né? Na nossa gincana. Lembrando também que o nosso blog de notícias está recheado de novidades. Concurso para a PCRJ. Tem edital aí com banca definida, que inclusive, se você ficar comigo aqui até o final, eu vou te fazer um resumão, tá? Desse concurso aí, a nível nacional, que teve banca definida hoje. Salário de até 8 mil reais. Gente, então assim, oportunidade de ouro, hein? Concurso que ninguém esperava e tem banca definida. E eu vou falar sobre ele aqui no final dessa live. Então, acabou a gincana. Aguarda mais um pouquinho. Fica aqui comigo que você vai saber sobre qual concurso eu vou falar hoje, que tá com banca definida, 91 vagas, hein? E salário de 8 mil e 100. Vale muito a pena você ficar aqui comigo e conferir. Olha, gente, já tem gente me chamando de Bora Bond? Eu vi ontem, tá? Quem é essa menina aí do Bond? Não gostei. Já vou avisando. Preferi que fosse a Aracida Top Term mesmo, porque eu não gostei dessa menina do Bond. Não gostei. Fiquei bem chateada. Daiane falando, da gincana com várias disciplinas. Pessoal, bacana, tá? As sugestões de vocês. Eu vou passar aqui pra nossa equipe e ver a possibilidade aí. Cíntia, bom dia. Não posso dar spoiler por enquanto, hein? Fica comigo até o final que você vai saber que concurso gigante é esse, que ninguém esperava, nem eu mesma esperava. Tá aí com banca definida. E uma excelente oportunidade pra quem quer passar em concurso ainda em 2020. E, pessoal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro também. Ontem, vocês estavam acompanhando a gente no Direção News, que é o nosso canal de notícias do Direção Concursos, né? Equipe de jornalismo em peso lá. Tá eu, Vitor Gâmaro, Maurício Sá, Larissa Lustosa. Lá no canal do Direção News, atualizando você diariamente. Ontem saiu a novidade de que seria divulgado o edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro hoje. Porém, o que saiu mesmo foi autorização. Mas vale a pena você entrar no nosso blog e conferir, porque o número de vagas também tá muito atrativo, viu? Sério, eu não quero passar por uma revisão, mas não passou. O número de vagas tá, ó, lá em cima. Gente, eu posso começar? Posso começar a nossa gincana? Já aguardei o pessoal. Quem veio, veio. Quem não veio? Tem gente entrando ainda. Juscelia, o Cláudio, a Laís, Pedro. Pois é, galera. Cadê os likes da gincana? Se não tiver like, a gente não vai fazer mais gincana, né? Pode deixar o like aí. Vamos, gente? Vamos começar? Posso começar? Então? Então, bora lá, hein? Lembrando que hoje as questões vão ser sobre a nossa assinatura, a sala de estudos e as ferramentas, as funcionalidades, né? Que a gente tem dentro da nossa plataforma. Então, bora lá. Diego caiu na internet. Ah, gente, olha, bacana. O Gâmaro lembrou aqui. Ele tá de férias. Mas você que tá gostando dessa interatividade do Kahoot, quase todo sábado ele faz Kahoot de matérias. Fica de olho aí no sábado, tá? Que é o Gâmaro. Ele é super engraçadinho, cheio dos memes. Então vale muito a pena você que gosta de estudar e se divertir ao mesmo tempo. Dia 23, ele vai estar de volta das férias. Amém? E ele vai fazer o... Eu acho que até é um simulado interativo, se eu não me engano. Não é, Gabriel? Que o nome do evento que o Gâmaro faz aos sábados. Gente, é muito engraçado. O Gâmaro é muito engraçadinho, tá? Então vale a pena. E, ó, ele tá falando que sabe tudo da mesa de estudos, mas ele não vai participar, tá, gente? Já sei aqui o bonitinho, ele vai ficar de fora. Se ganhar a assinatura, não vai. Eles não liberam, tá? Se o Gâmaro ficar entre os bem colocados do ranking. Qual o site do canal News? Gente, o nosso canal do YouTube de notícias é o Direção News. Ao invés de você colocar na busca do YouTube Direção Concursos, você coloca Direção News, tá? Lá a gente atualiza diariamente com vídeos super interessantes, né? É uma extensão do nosso blog. Lá você vai poder acompanhar todo o conteúdo em vídeo, explicadinho, resumido. Então, pra você que tem pouco tempo, né, e às vezes prefere ouvir e ver do que ler, vale muito a pena ficar no nosso canal do Direção News. Ah, ele está mandando o link aí pra vocês. Então, vou lá. Gente, chega. Vamos começar, porque já perdemos muito tempo aqui. Hum, começando, hein? Um, dois, três e... Valendo! Primeira pergunta. Na mesa de estudos, é possível acompanhar seu desempenho nas questões resolvidas em todas as disciplinas ao mesmo tempo, ou se preferir em cada disciplina isoladamente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Bora lá, lembrando também que quem responde mais rápido, fica melhor colocado no ranking, tá? Não é só a resposta certa. Tem que saber e responder rapidamente. Quem fica lerdando aí com medo de ficar de fora, vai ficar de fora mesmo. Pessoal, a resposta é no Kahoot, tá? No Kahoot, ô, Felipe e Lucas. Não é pra mandar aqui no chat, ficar passando cola. Passando o tempo, hein? Ó, Cintia aí. Cintia, sempre parceiraça, sempre ajudando a gente. Não responde aqui. A pergunta deveria aparecer no Kahoot. Mas aparece, Paulo. Bora lá. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Olha só, 157 pessoas afirmaram que essa pergunta é verdadeira e 29 disseram que é falsa. Quem disse que é verdadeiro acertou, porque realmente é possível verificar o desempenho pelos gráficos apresentados dentro da nossa plataforma. Bora ver como é que ficou o ranking agora? Vamos lá. Aline Pinheiro, em primeiro lugar. Tá em Nagostinho, em segundo. Igor, em terceiro. Gabriel, em quarto. E o Rafael Canuto, em Lima. Oh, em Lima? Gente, de onde foi que eu tirei isso? Em Lima, no Peru, não. Em quinto lugar. E aí, ainda bem que hoje nós não temos nenhum peixe e nenhum garoto levado aqui no nosso ranking. Gostei de ver, pessoal. É nome e sobrenome. Assim que funciona. Daí, ó, a Priscila aqui perguntando. Gente, interessante também, se você puder, você usar duas telas. Uma no computador e outra no seu celular. Porque impede, né, essas... Até mesmo o delay, né, que fica. Gabriel Lima é operando... Não, gente. Não. Não é possível que o Gabriel tá operando um vídeo e participando do Kahoot. Sem peixe hoje, né, Elis? Posso ir na próxima pergunta, gente? Manda aí no chat. Posso ir? Eu vou, hein? Quem tiver com problema na internet, experimente abrir o Kahoot e o celular. O celular com vídeo, o Kahoot e o computador com Kahoot ou vice-versa, pra poder ficar mais fácil pra vocês. Bora lá. Próxima pergunta. A sessão, papo com o professor, serve para buscar alertas enviadas pelo professor ao longo dos cursos. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, pessoal. Verdadeiro ou falso? A sessão, papo com o professor, serve para buscar alertas enviadas pelo professor ao longo dos cursos. Vamos lá, que o relógio tá passando, hein? Quem demorar pra responder, também vai ficar mal aí no ranking. A Glaucia tá aqui com a gente hoje. Bora lá, pessoal. O relógio tá passando. Verdadeiro ou falso? Lembrando aí que quem tirar o primeiro lugar leva a assinatura ilimitada de graça, apenas aqui acompanhando a nossa gincana e fazendo, respondendo as perguntas de maneira correta e rápida. Hum... Cinco, quatro, três, dois, um... Acabou o tempo. Eita, essa ficou bem acirrada, hein? Verdadeiro. Noventa e três pessoas. E noventa e dois disseram que é falsa. Quem disse que é falsa? Acertou. Realmente, tá errada, tá? Essa afirmativa. A sessão serve pra você verificar as perguntas que você enviou pro professor, né? E as respectivas respostas. Gente, muito interessante também, né? Esse espaço que você tem dentro da nossa assinatura. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, né? Alguma disciplina, você pode deixar o seu questionamento dentro da própria assinatura que a nossa equipe de mestres vai verificar e vai te responder lá dentro mesmo. Então, assim, não tem restrição de horário. Obviamente, né? Se você mandar uma pergunta lá duas horas da manhã, pode ser que você não seja respondido logo em sequência. Mas pode deixar sua dúvida lá que os nossos mestres sempre estão disponíveis pra te ajudar a alcançar a aprovação. Não conseguiu responder. Gláucia, vou soltar o ranking agora, viu? Vamos ver. Gabriel em primeiro. Rafael ficou em segundo. A Michelle em terceiro. Ai, não acredito. Ai, gente. Que agora tem garoto peixe. Vocês estão me sacaneando. Vocês estão me sacaneando. Ô, garoto peixe. Você não vai ganhar o prêmio, tá? Já te aviso. Não vai ganhar. O Igor ficou em quinto. Poxa, vocês estão de sacanagem comigo. Garoto, eu acabei de falar aqui elogiando o pessoal de hoje que não veio com nome estranho aqui. Eu sei que você gosta de ser chamado assim, garoto peixe. Mas, poxa. Vai ficar de fora, né? Eu acho que é alguém daqui, da produção, alguém da equipe, porque não tem condições, viu? É alguém de sacanagem com a minha cara. Mas vamos lá, né? Próxima pergunta. Manda. Lembra da época da escola. É isso aí. Vamos lá. Próxima, terceira pergunta de 10. Ao reiniciar o estudo no dia seguinte, é possível retomar diretamente da aula em que você parou, clicando em um botão da página inicial da mesa de estudos. Verdadeiro ou falso? E aí, galera? Verdadeiro ou falso? É possível voltar? Verdadeiro ou falso? A pergunta aparece na plataforma, tá, gente? Você entrou com o PIN certinho? O PIN é o 834-0084. Elis, manda o link aqui para o pessoal no chat, por favor. Acabando o tempo. Bora lá, pessoal. Acabou o tempo. A maioria diz que é verdadeira, né? Essa afirmativa de que realmente dá para você reiniciar os estudos no dia seguinte, exatamente de onde você parou. E a resposta, pessoal, é certa, tá? Realmente você consegue voltar, né? Para exatamente de onde você parou, clicando no botão continuar de onde parei lá na plataforma mesmo da assinatura ilimitada. Muito bom também isso, né? Porque às vezes a gente está estudando lá, vendo a videoaula, daí no dia seguinte você quer voltar, né? Às vezes não conseguiu concluir o conteúdo, daí tem que ficar procurando o minuto certinho. Tem gente até que anota no caderno, né? Tipo, ó, parei no minuto tal, tal, tal. E na plataforma da assinatura ilimitada, não. Você não precisa disso. Basta clicar no botãozinho lá, continuar de onde parei. E vou lá para a próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Não entendo. Ah, Fábio, está respondendo certo? Porque também adianta responder rápido e responder errado, né? Aqui é padrão CESP, tá? As perguntas são bem difíceis mesmo. Às vezes você acha que está o bam, 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 acertando tudo e na verdade está errando. Então tem que ser rápido e certo, né? Bora lá. Posso ir? Um, dois, três e vamos lá para a próxima pergunta. Ah, é? Vamos ver o ranking, né? Rafael Canuto assumiu aqui o primeiro lugar. Gabriel em segundo. O Hélio em terceiro. André em quarto. E o Igor em quinto. Bem acirrada aí essa disputa, hein? A diferença é que entre os dois é só de um pontinho. Vou lá para a próxima, hein? Quarta pergunta. A ferramenta prática intensiva serve para que o aluno possa refazer as questões resolvidas no decorrer das aulas dos professores do Direção Concursos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Tchau! 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 Acabando o tempo. Vamos lá. Eita, 98 pessoas disseram que essa afirmativa é verdadeira e 81 responderam que é falsa. E realmente, quem colocou falsa acertou, porque essa ferramenta serve para que o aluno continue praticando os assuntos estudados, né? Por meio de questões selecionadas na base do que? Concursos, que podem incluir aquelas resolvidas ou não resolvidas, né? Então aí a resposta era falsa. Quem colocou falsa acertou. Pessoal, só um adendo aqui, porque eu falei que as perguntas aparecem na plataforma do Kahoot. Não aparece a pergunta. Por isso que é interessante você acompanhar em duas telas. Uma no YouTube e outra na plataforma, porque daí você consegue ler a pergunta, né? Aqui no nosso canal e responder lá no Kahoot. Vamos lá? Vamos ver o ranking? Gabriel tomou posse aqui no primeiro lugar. O Hélio em segundo. O Igor em terceiro. A Camila em quarto. E temos mais uma menina aqui, a Nayara, em quinto. Ó, tá bem disputada aí, hein? Tá bem acirrada hoje a disputa. Vamos lá. Pause pra próxima pergunta. Gente, quem tá com dúvidas sobre os prêmios? Primeiro lugar, a assinatura ilimitada, tá? Completa, de graça. Segundo lugar, a assinatura Premium Plus. E a terceira, a assinatura Premium. Muito bacana esses três premiozinhos aí. E amanhã, por enquanto, até agora, né? Não teremos mais gincana. Talvez, pode ser que role, não sei. Mas você vai ficar sabendo se você acompanhar o nosso canal aqui no YouTube. E também ativar as notificações aí no seu celular, dos nossos envios, né? De informações pra vocês no e-mail e no telefone. Vamos lá. Pause pra próxima. Quinta pergunta. A partir da ferramenta de simulados, da mesa de estudos, é possível acessar simulados elaborados pelos professores do direção e também provas anteriores completas. Verdadeiro ou falso? E aí, galera? É simulado pelos professores e também com provas anteriores? Ou só uma coisa ou outra? E aí? Verdadeiro ou falso? Fábio Jucar, faz uma de legislação. Fábio, o Gâmaro, que é o nosso jornalista, ele tá de férias. Mas aos sábados, ele faz um simulado interativo, tá? Sobre várias disciplinas. Vou passar pra ele aí a sua sugestão e você pode acompanhar no nosso canal que o Gâmaro, aos sábados, a partir do dia 23, que é quando ele retorna das férias, vai estar fazendo aí com vocês o simulado interativo com várias disciplinas, né? E é interessante vocês mandarem também as sugestões de vocês, né? Pra gente poder ficar aí por dentro do que a galera tá mais procurando aí na área de concurso público. Acabando o tempo, hein? 4, 3, 2, 1, acabou! Eita! 138 pessoas disseram que é verdadeira a sua afirmativa e 24 disseram que é falsa. Quem disse que é verdadeira acertou, porque realmente nós temos provas prontas, né? Provas anteriores das bancas organizadoras e também os simulados preparados pelos nossos mestres aqui da equipe pedagógica do Direção Concursos. Então, quem colocou verdadeira acertou, quem colocou falso, infelizmente, errou. Bora lá ver o ranking, então? Gabriel Lima ficou em primeiro, o Igor em segundo, a Camila em terceiro, a Nayara em quarto e o Nafis em quinto. É seu nome mesmo, né? Nafis. E aí o ranking tá bem... Nossa, hoje a disputa tá bem acirrada. Gente, e falando também em provas, né? Em simulados, em prática, né? De estudos. A gente divulgou ontem uma matéria pelo nosso jornalista aqui, o Maurício Sá, com nove provas da Banca Sebrasp, né? Que estão aí recentíssimas, né? Praticamente realizadas aí nos últimos meses. Pra você praticar os seus estudos, né? Colocar em prática os conhecimentos sobre a Banca Sebrasp, que é uma banca aí super querida, né? Pelos candidatos, que tem aquele modelo lá de uma errada, anula uma certa. Ou o Gabriel pedindo mais eventos como esse. Uai, Dani, não tá curtindo porque você tá errando. Ah, tudo bem, né? Mas deixa o seu like aí pra gente. Não deixa o seu like, tá? Que eu vou saber que foi você. Posso ir pra próxima pergunta? Vamos lá? Próxima. A ferramenta da mesa de estudos que permite verificar quais são os assuntos mais cobrados pela sua banca em cada matéria chama-se análise detalhada. Gente, essa tá de graça. Essa tá muito fácil. Qualquer um que já entrou na assinatura ilimitada ou na plataforma sabe qual é a resposta. Gente, quem tá falando que tá acertando, mas tá lá embaixo ainda, é porque o tempo conta muito, tá? O tempo de resposta. Então tem que saber a resposta e responder rapidinho. A Nath errou essa. Gente, essa é muito fácil, muito fácil. A gente usa tanto até mesmo pra produzir as nossas matérias. É, Elis, depois você me manda o link aí do Direção News também pra galera ficar por dentro do nosso canal, que tá com muitas novidades. Vai ter vídeo novo aí já, já. A Maurício tá aqui produzindo vídeo novo pra vocês. Então fica de olho aí no canal, que vai ter conteúdo novo pra vocês em pouquíssimos minutos. Guilherme, Xavier. Quem já entrou só pra olhar, não assinou, né? Às vezes a pessoa olha lá, não assina. E também acompanha, né, os nossos conteúdos lá no blog. Porque tem conteúdo explicativo sobre assinatura. Se você não estudou, realmente vai ficar de fora. Olha aí a resposta, pessoal. 87 disseram que é verdadeira essa afirmativa e 76 disseram que é falsa. Gente, tô chateada, viu? Porque essa pergunta era muito fácil. A resposta é Existe sim uma ferramenta em que você consegue analisar as provas anteriores das bancas organizadoras, mas não se chama análise detalhada. Se chama Raio X. A gente usa muito essa ferramenta, até mesmo a nossa equipe de jornalismo, a gente usa bastante pra gente poder fazer análise das provas anteriores do SEBRASP, FGV, FCC. É muito interessante, tá? E assim, lá tem o Raio X completo. Você pode colocar a banca, qual foi o concurso que você quer saber, o cargo também. Então, Raio X é uma ferramenta, assim, ó, excelentíssima. Vamos lá pra ver o ranking? Gabriel. Gente, Gabriel tá ficando em primeira aqui, ó. Invicto. Gabriel em primeiro, Camila em segundo, Dedimar em terceiro, Nayara em quarto e o Antony em quinto. Tá bem disputado mesmo hoje, viu? Tô gostando de ver. Mas o bom também é que essa plataforma não permite empate. Então, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Vamos lá pra próxima? Posso ir pra próxima? Ó o Diego aqui. Gabriel, sua internet vai cair. Não, Diego, tadinho. Vamos lá pra próxima. Sétima pergunta de 10. O planejador de estudos disponível para os assinantes permite que o candidato receba notificações pelo celular para ser lembrado do que deve estudar a cada dia. Verdadeiro ou falso? Gente, essa ferramenta também, viu? Show de bola. Vamos lá, pessoal. Respondendo até porque o tempo também, viu? É seu amigo ou inimigo. Vamos lá, pessoal. Vai deixando aqui, ó. Glaucia, eu acho que hoje vai ser o nosso último dia de gincana, tá? Mas tem um simulado interativo lá com o Gâmaro. A partir do dia 23, ele está de volta e vai estar fazendo com vocês essas brincadeiras. Sem premiação, mas vale muito a pena você participar porque você aprende e se diverte. Eita, Gabriela, estou jogando um urucubaca aí, hein? Tem gente querendo que a sua internet caia, que a energia caia. Está chutando o pau. Tudo bem, aqui é padrão CESP, nível de dificuldade, mas uma errada não anula uma certa, tá? Pode chutar aí à vontade. 120 disseram que é verdadeira essa afirmativa e 24 disseram que é falsa. Quem disse que é verdadeira? Super acertou. Realmente, nós temos essa possibilidade de você, né? Se programar certinho. Basta baixar o aplicativo do QConcursos e planejar aí a sua rotina de estudos, né? E ficar por dentro aí das notificações do nosso planejador. Vou colocar o ranking aqui na tela. Ih, Gabriel foi ultrapassado. Camila assumiu o primeiro lugar. Dedimar em segundo. Anayara em terceiro. O Gabriel agora está em quarto. E a Lisla em quinto. Está vendo, pessoal, como o tempo de resposta também influencia muito aqui? Então, assim, não basta saber a resposta. Tem que saber e responder muito rápido. Então, vamos lá para a próxima pergunta? Vou lá, hein? Oitava pergunta de 10. Para não ter que usar a busca de cursos toda vez que você acessar a mesa de estudos, basta clicar no botão favoritos. E aí? Verdadeiro ou falso? Para não ter que assinar a busca de cursos toda vez que você for estudar, basta clicar no botão favoritos e favoritar o seu curso. Natália deixou uma dica aí para quem está com problema com delay, hein? Bora lá. Mais de 100 pessoas já respondeu, hein? E o tempo está correndo. O tempo está correndo. Quem responde mais rápido tem grandes chances aí de... Ah, gente, lembrando aí que após a gincana, após a gincana, tem um webinário aqui que é o resumão de um grande concurso que está com banca definida. dou um spoiler aí. Salário inicial de 8.100. 8.100. Já pensou? Você alcançou uma aprovação? Com a sua assinatura ilimitada ganhada aqui na gincana? Rapaz, era tudo o que eu queria também, hein? Acabando o tempo. Vamos lá. 85 pessoas disseram que essa afirmativa é verdadeira e 50 disseram que é falsa. Gente, quem colocou verdadeira acertou. Favoritou seu curso? Vai ficar bem ali no ladinho, ó. Favoritado entre os cursos que você está utilizando, né? Para poder estudar. Não precisa ficar toda vez lá buscando e aparecer milhares de materiais e conteúdos para você encontrar aquele que você quer. Bora lá. Vamos ver como é que ficou o ranking? Ah, se a gente está perguntando. Aqui mesmo, Letícia. Basta continuar aqui. Isso, gente. O webinário, a análise desse concurso que está com banca definida vai ser aqui mesmo, nesse link. Não precisa sair, tá? Continua aqui na gincana que eu vou trazer para você um resumão do concurso que está com banca definida e história inicial de 8.100. São mais de 90 vagas, hein? Vale muito a pena ir. Vamos ver o ranking? Camila agora aqui, ó. Invicta também. Primeiro lugar. Nayara em segundo. Gabriel em terceiro. Agostinho em quarto. E o Silvio em quinto. Posso ir para a próxima pergunta? Pessoal, tomar uma aguinha aqui, né? Porque a garganta pede. O pessoal está com... Só errou uma, né, Fábio? Se erra uma, já era. Vamos para a próxima. Nola pergunta. Para estudar uma aula do PDF 2.0 sem distrações, basta clicar no botão modo focado no menu verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Para estudar sem distrações, basta clicar no botão modo focado. Verdadeiro ou falso? Tem esse botão lá na assinatura, gente? Modo focado? Não. Ai, gente. Vocês são muito engraçados. Tem que chutar antes da pergunta. O garoto do peixe sumiu aqui do nosso ranking, né, pessoal? desistiu de concorrer à assinatura. Está errando demais e sumiu aqui da nossa tela. Acabando o tempo. Três, dois, um. Acabou. Nossa, gente. Um empate aqui, ó. 64, 64. Todo mundo aqui, ó, na dúvida. Mas eu tenho uma notícia, boa para uns, ruim para outros, de que essa afirmativa, ela é falsa. Nós não temos esse botão aí modo focado, né? Na verdade, na assinatura limitada, você pode colocar no modo tela cheia, que aí vai sumir a barra de tarefas, né? Tanto de cima quanto de baixo. Então, aquela notificaçãozinha, ó, do WhatsApp, do Instagram, você não vai ver e vai poder estudar 100% focado. Vamos lá para a próxima? Eita, gente. Olha, Camila, eu estou gostando de ver, hein? A galera aqui, ó. Camila, as meninas aqui dando o nome na nossa gincana. Camila em primeiro. Agora a diferença aumentou um pouco, né? Camila em primeiro. Agostinho em segundo. Vitor em terceiro. Sílvio em quarto. E o Tarsísio em quinto. A diferença entre eles, ó, está bem curtinha, mas a Camila está invicta. Invicta. Garoto Peixe boiou. Gostei, hein, Vaninho, do trocadilho. Garoto Peixe boiou. Nadou, 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 morreu na praia, né? Sacanagem. Mas e aí, pessoal? Como é que está aí as respostas de vocês? Está todo mundo aí bem? Estão vendo que tem muita gente ah, estou acertando, mas não estou aparecendo, não sei o que, lá, lá, lá. Mas, gente, já falei. Não basta acertar. Tem que ser rápido também, viu? Vamos lá. Posso ir para a próxima? A nossa última pergunta, ela tem a pontuação dobrada. Então, pode ser aí que quem está lá embaixo, ó, suba e vá para o primeiro lugar e ganhe assinatura. Vamos lá, pessoal? Posso ir para a próxima pergunta? Pescaram ele. Essa, é, Glaucia, essa aqui vai valer o dobro, tá? Nossa última pergunta. Lembrando também que, talvez, essa vai ser a nossa última gincana. Então, tem que participar mesmo para poder ganhar a nossa assinatura ilimitada. Vamos lá. Para economizar tempo com as videoaulas, é possível acelerar a reprodução até a velocidade 3. Gente, essa está bem... Está bem difícil. Vamos lá. Pode acelerar a aula até a velocidade 3. Se você não quiser ficar perdendo tempo assistindo a videoaula no tempo normal. Obrigada, Gilvan, pelo elogio. Quero você participando, deixando um like aqui no nosso canal, hein? Gente, eu estou no canal Direção News diariamente, hein? Então, se quiser continuar acompanhando aqui essa voz da Aracy Top Term ou a Juliana do Bond, é só acompanhar lá o nosso canal Direção News que eu estou lá. Juntamente com a Larissa, Vitor Gâmaro, Maurício Sá, tá? Atualizando você diariamente sobre as velocidades, ó. Eu vi aqui velocidade no chat sobre as novidades do mundo dos concursos. Pois é, aqui, ó. Concurseiros não desanimam falando. Quem quiser ouvir a voz da Bond, que eu vi ontem e não gostei, viu? Quem quer ouvir a voz da Bond, segue lá no Direção News que eu estou lá diariamente. Ô, Glaucio, não perde nem tempo. Vai ouvir essa tal Bond? Eu fiquei desanimada ontem, viu? Nossa, gente... Por que que não falam que eu pareço com a Andréa Sadi, né? Sacanagem. Juliana Bond? Sacanagem. Ô, Andréa Sadi, né? Uma Fátima Bernardes. Brincadeira, pessoal. Voltando aqui para a gincana. Vamos lá. 64 pessoas disseram que é verdadeira e 50 disseram que é falsa. E vamos lá para o suspense. Vamos lá para o suspense. Quem será que acertou essa pergunta? Porque eu estou vendo que a maioria marcou falsa e algumas marcaram verdadeira. Quem marcou falsa levou a melhor porque realmente não existe velocidade 3 lá nos nossos videoaulas. É só até a velocidade 2, tá? Então essa aqui é falsa. Quem marcou falsa acertou. Bora ver o ranking? Quem quer ver o ranking? Quem quer ver o ranking para saber quem foi que ganhou a assinatura ilimitada? Até eu estou ansiosa para saber. Estou ansiosa. Vamos lá. Coloca ou não coloca, gente? Coloca ou não coloca? Bom, vou falar com o pessoal aqui. Vamos lá? Terceiro lugar. Camila, que estava em primeiro, foi para terceiro. Matheus, em segundo. Primeiro lugar. Quem foi? Quem foi? Quem foi? O Silvio. Parabéns, Silvio. Você ganhou a nossa assinatura ilimitada participando aqui da nossa gincana. Agora, as meninas vão mandar aqui para você o contato para você mandar a mensagem, tá? Com os seus dados certinhos. A foto com o documento para você ter acesso à sua assinatura ilimitada gratuita. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Matheus ganhou a assinatura Premium Plus, que também é muito bacana. E a Camila ganhou a assinatura Premium. Todos vocês devem entrar em contato com o telefone que está aqui, aqui na tela, encaminhar os dados de vocês. As meninas estão acompanhando, tá? encaminhar os dados, a foto do documento e tudo o que elas solicitarem para vocês terem acesso à plataforma de estudo para vocês. E eu espero que vocês alcancem a aprovação, hein? Se alcançar, pode vir aqui no direção depois de deixar o comentário e falar, olha, passei no concurso graças à gincana da Black November que a Letícia participou e o Garoto Peixe e o Menino Levado também participaram e participaram do ranking aqui com a gente, tá? Gente, não acabou, não acabou, não acabou, viu? Eu vou começar agora uma análise, tá? Rápida e simples sobre um concurso da Codevasf, aqui, ó, é Codevasf que teve banca definida hoje e vão ser 91 vagas de nível superior. Adivinha só quem que vai organizar esse concurso? Sebrasp. Sebrasp foi definido como banca para esse concurso, tá? Saiu hoje no diário. Gabriel colocou aí na tela para vocês. se vai precisar aqui do... Só passar aqui para eles aqui, tá, gente? Pessoal, o Gabriel está colocando aqui na tela esse concurso para a Codevasf. Teve banca definida hoje. É uma empresa pública, tá? Esfera federal com várias superintendências espalhadas pelo Brasil. Aqui, Cinti, ó, concurso Codevasf. Vou começar aqui para vocês uma análise rapidinha. Não gostei, viu, Letícia Bond? Não, 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 não. Não, não é Letícia Bond. Letícia Teixeira, tá? Não gostei desse apelido. Faz para o Gabriel aqui ajustar para a gente. Olha aí a eles mandando o link da matéria. Eu vou falar aqui para vocês rapidinho, tá, Cintia? Quais são os cargos, salário, número de vagas, onde você poderá ser lotado. Obrigada, Glaucio. Pelo menos você concorda comigo. Não tem nada a ver, né? Eu com aquela mulher. Meu Deus. Nada contra, viu? mais... Aqui, pessoal, concurso Codevasf. Gente, esse é aquele tipo de concurso, concurso oportunidade. É um termo que o professor Arthur Lima usa bastante. E por que é um concurso oportunidade? É aquele tipo de concurso que ninguém espera, ninguém se prepara, e ele simplesmente aparece aqui com banca definida. E você sabe muito bem que banca definida é sinônimo de edital iminente. Saiu o contrato? Já era. O edital pode sair a qualquer momento também. E, assim, é aquele concurso que ninguém está estudando. Então, assim, é aquela oportunidade, sabe, que você tem de iniciar os estudos já no mesmo páreo que o seu concorrente. Eu duvido se tem alguém aqui que estava estudando para esse concurso. Eu duvido. Vocês também, também sabem o que é a Codevasf? Eu não sabia. Então, aqui, eu vou fazer esse webinário para vocês rapidinho explicando mais ou menos como é que funciona essa empresa pública, tá? Vamos lá? O que é a Codevasf? A Codevasf é uma empresa pública federal atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional que opera num processo de articulação para o desenvolvimento de forma integrada e sustentável das bacias hidrográficas brasileiras, tá, gente? Então, assim, se você não sabia o que era a Codevasf, ela é uma empresa pública, tá? E, assim, o ingresso lá é por meio de concurso público e hoje eles definiram o Sebrasp como banca organizadora. É uma empresa pública federal, viu? Então, assim, é moral mesmo, tá? Concurso a nível nacional. Vamos lá? Sobre o concurso, novidade que a gente teve hoje. A banca será o Sebrasp, os cargos assessor jurídico que exige nível superior em direito e analista em desenvolvimento regional que também é nível superior, tá, em várias especialidades que eu vou falar para vocês aqui já já. Número de vagas, 91 vagas além de cadastro de reserva, gente. 91 vagas com cadastro de reserva. E o salário? Gente, quem é que queria ganhar um salário desse? Só para começar, só para começar, R$ 8.168,91. Até os centavos eu vou falar porque esse salário, gente, está muito bom. Para quem quer começar, até mesmo aí, tem gente que já começou a fazer, ó, tempo e não está ganhando esse salário ainda. Então, gente, oportunidade de ouro, viu? É o concurso oportunidade. Vale muito a pena. Vai começar agora a estudar. Você vai começar no mesmo par com suas concorrentes. Porque ninguém esperava ser digital, gente. O último concurso foi em 2006. Para vocês verem aí a dimensão dessa oportunidade para vocês. Agora, vamos falar das vagas? Vou mostrar aqui para vocês na tela. Quais são as vagas? Nível superior em direito para o cargo de assessor jurídico. Número de vagas, 14 vagas para o cargo de assessor jurídico. Nível superior, também no cargo de analista em desenvolvimento regional, nas especialidades de administração com 15 vagas. Economia com uma vaga. contabilidade com 8 vagas. Psicologia com uma vaga. Engenharia civil, gente, 20 vagas para engenharia civil. É uma oportunidade grande para quem é da área de engenharia. Engenharia agronômica ou agronomia, 12 vagas. Engenharia ambiental, uma vaga. Engenharia elétrica, 4 vagas. Engenharia mecânica, duas vagas. Engenharia de pesca. Oh, garoto peixe, está por aí? Tem uma oportunidade para você aqui. Engenharia de pesca. com duas vagas. Engenharia de agrimensura com 3 vagas. Cartografia com 3 vagas. Geologia com uma vaga. E TI, tecnologia da informação, que a gente sabe que é uma área que está bombando com 4 vagas. Pessoal, está a gente perguntando. Precisa ter OAB? Não precisa mais, tá? Tem um tempinho em que sai uma lei, né? Que não exige mais OAB para quem tem nível superior em Direito em concursos públicos. Vamos lá agora para onde você vai poder ser lotado, que é um concurso a nível nacional. Então, você aí da Bahia, de Minas, daqui de Brasília, vai poder se candidatar e concorrer à oportunidade independente do Estado e da região que você mora. você pode trabalhar na sede da Codevasf aqui em Brasília, na superintendência regional, primeira superintendência, de Belo Horizonte, Brasilândia de Minas, Jaiba, Montes Claros, Moradora Nova de Minas e Três Marias também em Minas Gerais. Segundo superintendência regional, que fica em Salvador, ou gente lá na praia, em Carnavalzão em fevereiro, sei lá, morando lá em Salvador, aproveitando, Barreiras, até fiquei com sotaque de baiana. Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Guamambi, Irecê e Santa Maria da Vitória, tudo na Bahia. A terceira e sexta superintendência regionais ficam em Recife. Gente, Recife é tudo de bom, né? Olinda, Carnaval, Bonecão de Olinda também. Gente, olha, eu quero passar nesse concurso também, hein? Olinda, Jatobá, Petrolina, eita, quase não sai. Lá em Pernambuco e Juazeiro e Paulo Alfonso, na Bahia. Já as quarta e quinta superintendências regionais ficam em Aracaju, Propriar e Neópolis e também em Penedo e Porto Real do Colégio, Alagoas. Também tem sede em Teresina, Oeiras e Parnaíba, no Piauí. As outras localidades ficam no Vale do Parnaíba, que é a Abrangenda, e o Piauí, Maranhão e Ceará. Uma coisa você pode ter certeza, longe da água você não vai ficar, porque essa empresa trabalha justamente dentro das bacias hidrográficas, gente do céu, que trava-língua é esse? Hidrográficas brasileiras, então não vai te faltar água, viu? Agora vamos lá sobre o último concurso, porque é muito bom você ter a análise, né, do último edital, para poder ter uma ideia aí de como é que vai poder ser essa próxima prova. Olha, a Glaucia diz que conhece todas as cidades da Bahia, eita! Ah, o Adriano, para quem faz direito tem que ser 20 mil para cima. Ah, Adriano, eu concordo, né? Não sou do área do direito, mas concordo com você. E aí, o pessoal falando de Bom Jesus da Lapa, boa para o peixe, pois é, né? Sem água ele não vai ficar. Vamos lá sobre o último concurso. No último concurso, gente, não foi só para nível superior, tá? Teve nível fundamental, médio superior, mas esse é digital, só nível superior. Cargo horário é 40 horas semanais, e naquela época o salário já era bom, tá, gente? Mas, assim, hoje em dia, dois mil reais, o que é dois mil reais, né, meu povo? Dois mil reais, hoje em dia, já não é quase mais nada. Mas, naquela época, de quando foi realizado o último concurso, se não me engano, foi em 2006, ou foi em 2008, o faro era dois mil e trezentos e setenta reais e quarenta e um centavos. Era um salário muito bom, né? Porém, hoje em dia a gente sabe que dois mil já não fala essas coisas, mas oito mil, oito mil eu também queria, viu? não tem vaga para ir a São Paulo, gente, não tem. Infelizmente, não tem vaga para São Paulo, mas tem vaga para Brasília. Quem queria morar aqui em Brasília, quem quer morar aqui em Brasília, qualidade de vida muito boa, sou suspeita para falar, porque eu sou moradora e nascer daqui em Brasília, eu adoro morar aqui, mas, assim, vale muito a pena, hein? E agora, vamos falar sobre o conteúdo do último edital, para a gente poder ter uma ideia? Eu peguei o conteúdo dos cargos de nível superior, tá, do último concurso. Teve vaga para nível fundamental, médio e superior, mas como nesse concurso só vai ter nível superior, eu foquei nos conteúdos para nível superior mesmo. E olha aqui, ó, português, inglês, sim, inglês, legislação básica, legislação da Codevasf, informática e conhecimentos específicos. Gente, se a gente for usar como base útil o último edital, não teremos um edital muito complexo para o concurso da Codevasf. Levando em consideração o salário, as vagas, condições de trabalho, possibilidade de votação, esse concurso é uma oportunidade de ouro, de ouro mesmo. Olha aqui, português, tudo bem, se tiver inglês, tem gente que tem uma dificuldade com o inglês, mas aí tem tempo de estudo suficiente para você poder praticar e estudar, hein? Inglês, legislação básica, né, que deve abranger alguns conteúdos aí que você, você que já estudou para concurso, tem mais ou menos uma noção, legislação específica da Codevasf, informática, que a gente já sabe que informática hoje em dia é requisito básico para qualquer concurso, não tem jeito, se você não sabe informática, não sabe o que é um Windows, infelizmente, meu querido, bye bye para você, conhecimentos específicos também, tá, para quem é de nível superior. e a última prova valia 40 pontos no total, com a valoração final de 100 pontos para alguns cargos, como os cargos específicos da área de Direito e Jornalismo, ainda foi exigido prova discursiva, então, gente, pode ter, sim, redação nesse concurso. Mas para quem tem a nossa assinatura, isso aí não é problema, né? Aqui na Assinatura Ilimitada você tem o melhor conteúdo para provas discursivas e para poder aprender, né, como é que faz uma boa redação aí, sem começar lá eu acho hoje em dia porque, gente, pelo amor de Deus, né? Desde o Ensino Médio a gente sabe que não se começa uma redação assim e que em Direção você sabe muito bem como é que você vai aprender estudando aí atualidades, né, os temas que realmente podem cair aí na sua redação. Vamos lá agora para o resumão desse concurso, hein? Situação, aguardando o edital, tá com banca definida já, hein? Banca, Sebrás, cargos, acessão jurídico, nível superior em Direito e analista em desenvolvimento regional, que eu coloquei aqui as especialidades, né? Vagas, 91, mais cadastro de reserva, escolaridade, nível superior, salário. Gente, eu tô apaixonada por esse salário aqui, hein? Gente, faça esse concurso, não deixe essa oportunidade sair correndo por aí sozinha, meu povo. salário de 8.168 reais e 91 centavos. E olha, gente, eu tava conversando com o professor Arthur Lima, né, porque a gente viu que saiu essa banca aí, ninguém esperava, nem mesmo a nossa equipe de jornalismo, que vocês sabem que o nosso jornalismo é potente, a gente sabe de tudo, a gente não esperava realmente a publicação da banca, né, pra esse concurso da Cudevasf. Ficamos surpresos, porque é realmente um concurso muito bom de uma empresa pública nacional, grande oportunidade, e a gente tava conversando, né, sobre essa nova possibilidade que os concurseiros tiveram aí, ganharam, né, depois de tanto adiamento, suspensão, apareceu aí um concurso com banca definida. Gente, vale muito a pena se dedicar pra esse concurso. Tem até um caso de uma aluna do professor Arthur Lima que se dedicava pro concurso da Receita Federal. Se dedicava, tava esperando o edital, isso em 2017. Olha aí, de 2017 pra cá saiu algum edital da Receita Federal? Não saiu. Uma agência só tivesse ficado esperando esse edital. Enfim, não saiu o edital e ela resolveu estudar pro concurso da Artesp, que é uma agência reguladora lá de São Paulo. Foi esse mesmo caso. Ninguém esperava que o edital fosse sair, foi do nada, ninguém estudava, as pessoas sequer sabiam direito porque era um Artesp. Daí essa garota resolveu se dedicar pro concurso. O que aconteceu? Ela foi aprovada, fora inicial de 12 mil reais com benefícios. Ela, inclusive, tem um vídeo, ela mandou aqui pra gente e vou passar aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem um exemplo de que realmente essa oportunidade vale muito a pena a sua dedicação. Gabriel, solta aí pra gente o vídeo, por favor. Eu estou fazendo este vídeo porque é um vídeo de agradecimento. De agradecimento ao professor Arthur Lima pela dica preciosa que ele deu para as pessoas que prestam concursos e essa dica foi muito importante para mim porque ele falou sobre o concurso da Artesp em janeiro de 2017 que era um concurso de oportunidade. então eu olhei o edital fiz a inscrição estudei as disciplinas apesar de que eu já estudo para concursos há alguns anos então eu precisava estudar duas disciplinas assim bem me aprofundar bem porque eu não tinha muito conhecimento que era sobre agências reguladoras e sobre defesa da concorrência. As demais disciplinas eu já vinha estudando tanto para a área fiscal como para área de controle porque eu só presto concursos aqui na cidade de São Paulo então eu tenho que esperar os editais abrirem aqui em São Paulo para eu poder prestar os concursos e esse era um concurso que estava com o edital aberto eu não sabia não conhecia não sabia e foi através de um dos vídeos do professor Arthur Lima que eu fiquei sabendo deste concurso. Então eu fui aprovada fiquei em sétimo lugar eram só três vagas mas como muitas pessoas vão prestando concursos aí pelo Brasil então eu acabei sendo chamada comecei a trabalhar agora em dezembro de 2019 estou muito feliz lá onde eu trabalho na Artesp o ambiente de trabalho é excelente remuneração benefícios apesar de ter me classificado também para outros dois concursos depois disso depois de 2017 mas eu pretendo continuar lá ficar na Artesp então assim este vídeo é para agradecer e falar para vocês que não deixem de prestar atenção nesses concursos que o professor mesmo classificou como concursos de oportunidade e também queria agradecer ainda porque foi através do professor Arthur Lima que eu aprendi raciocínio lógico eu tinha uma dificuldade nas matérias de direito enfim contabilidade as outras matérias eu ia super bem mas a disciplina raciocínio lógico para mim era meio difícil meio complicado e através do professor eu aprendi a tabela verdade e através desse aprendizado eu consigo resolver as questões de verdades e mentiras de proposições de equivalências de negação de proposições enfim isso me ajudou muito também nos outros concursos tá bom pessoal? então quando o professor disser aí olha gente concurso de oportunidade não percam façam a inscrição verifiquem o edital verifiquem as matérias muitas vezes vocês terão que estudar duas, três matérias a mais daquilo que vocês vêm estudando tá bom? então essa aí é a minha dica para vocês tá bom? obrigada é isso aí pessoal super dica aí da aluna do professor Arthur Lima então gente tô aqui com uma amiga mesmo dando essa deixa para vocês de que vale a pena se dedicar para o concurso da KDVASF quase que eu esqueço o nome vale muito a pena tá? vou deixar o link da matéria completa aqui embaixo tá? você pode acessar nosso blog do Direção Concurso Elis manda aí por favor também o link da notícia para o pessoal acessar ficar por dentro do que realmente como é que está a situação desse edital né? e você também pode acompanhar o canal do Direção News o Maurício já fez um vídeo lá com um resumão do concurso tá? entra lá no canal do Direção News fica por dentro confere aí as novidades também tem notícias diárias né? que a gente solta lá em formato de vídeo com um resumão do dia pode acompanhar e se inscrever no canal do Direção News e outra novidade que a gente vai ter que não é mais novidade mas é uma promoção imperdível é a nossa Black November que está com desconto exclusivo promocional até amanhã dia 6 hein? Gabriel solta aí na tela por favor aquela tabelinha com os valores aqui ó primeiro lote R$69,90 você vai pagar em 12 vezes tá? mais o seu acesso vai ser por 24 meses ou seja paga 12 meses e tem acesso durante 24 um ano pagando dois meses usando gente que oportunidade excelente né? tá no primeiro lote ainda mas vai até o dia 6 opa dia 6 acaba a nossa promoção tá? daí vai pro segundo lote com outros valores que você vai poder acompanhar aqui ó opa ah aqui na tela 12 vezes de R$69,90 no prazo do dia 1º do 11 até o dia 6 do 11 amanhã acaba tá pessoal 12 vezes R$74,90 por 8 meses 12 vezes R$79,90 por 6 meses e 12 vezes R$84,90 por apenas 3 meses tá? aí é o primeiro segundo terceiro e quarto lote tá? isso aí vai passar pra alteração você pode acompanhar direitinho lá no nosso site que tem todos as explicações certinhas e se quiser adquirir vou repetir porque ela está aqui ó no nosso no nosso chat o tempo todo interagindo com vocês é só mandar uma mensagenzinha pra ela que ela te orienta te ajuda certinho e é isso gente eu vou encerrar com vocês aqui agora a nossa gincana foi muito bom estar com vocês esse foi nosso último dia de gincana né mas foi muito bacana agradeço muito a participação de vocês a interação o comentário o like muito divertido muito interativo né e vocês ainda saíram aí com oportunidade de ouro que é a nossa assinatura ilimitada gratuita vou encerrar aqui mas você pode me encontrar no canal do Direção News e também lá no blog do Direção que eu estou sempre produzindo conteúdo pra vocês tanto em texto quanto em vídeo tchau tchau ah eu me chamo Letícia tá? não sou a Letícia Bond como disseram não sou a Gratoteixe também mas adorei estar aqui com vocês vou encerrar brigadão e tchau tchau beijo e tchau